Broque, Felipe Silva, vai esperar a passagem do Bruno Pacheco, aí vem cruzamento pra área, tá sozinho, rolou pro Vina! Gol do Ceará! Ufa, saiu, hein? Depois de uma bola na trave, um no travessão, ele tá dizendo, duas na trave, uma na trave e um no travessão. Então, o Vina tirou bonito do goleiro de Ilson, fez a homenagem em que vários atletas esportistas do mundo inteiro estão fazendo, ajoelhado com o pulso cerrado, braço direito no alto, vidas negras importam e o Ceará amplia o marcador contra a equipe do Barbalha, gol do Vinícius, gol do Vina! E aí, uma assistência e tanto, o Lima dominou e disse assim, vai lá, a la futsal, né? Rolou e vai, Vina! E o Vina tirou bonito do goleiro, bateu bem, o Ceará no finalzinho do primeiro tempo faz 2x0. Faz aquilo que todo narrador gosta, Tom Alexandre, e no gol, o score faz 2x0, Tom. Já deveria ter feito, né? O Ceará teve mais volume no primeiro tempo, no momento em que...